De forma gostosa, maravilhosa E não é só todos os anos que essa festa acontece Mas principalmente é o término desse grande evento Pois é, então, enquanto não está prevenido, vamos aqui Todos nós aqui na concentração, nos preparar A fazer tudo aquilo que nós ensaiamos, tá certo? É um prazer muito grande estarmos E estarmos de novo nesta passarela gostosa Nesta passarela de São Paulo Tá chegando, tá chegando o grande momento Tá chegando o grande momento Portanto, família, pra reunir o presente aqui na concentração Vamos cantar, vamos cantar Vamos mostrar para o povo Como é a raça gostosa da nossa nação verde-branca Do mundo da liberdade Vamos fazer tudo aquilo que nós ensaiamos, tá bom? Ainda estamos aguardando o sinal maior Para que nós possamos dar aquele amor gostoso para toda a menina Por enquanto, vamos relaxar Vamos relaxar, vamos relaxar em dia com o mundo, não é verdade? Porque nós temos que jogar toda a nossa emoção para fora, gente Você, amigo, que está aqui com fantasias da Unida Você que está aqui nos carros alegóricos Você que está empurrando os carros É uma responsabilidade muito grande Reino Unido da Liberdade De volta trazendo alegria para o Maldir Portanto, vamos relaxar, vamos brincar E vamos ser felizes em mais um destino de nossa escola, tá bom? Vamos aguardar o sinal Vamos aguardar o sinal para que nós possamos, então Adentrarmos com o nosso amor A nossa comunidade que se espalha por toda essa avenida Por toda essa força agrada Vamos aguardar O presidente já está aqui Já estamos aqui aguardando, portanto, só um momento, hein, gente? A gente apenas solicita que vocês acalmem Hã? Acalmem o que é? Aquela calma gostosa E daqui a pouquinho comece a ficar frenético Porque é importante a sua envolvação, tá bom? Vamos lá, gente Agora sentindo o clima do Esquenta Na peça no chão, no samba A terceira menina Trazendo alegria Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, vem, vai Vamos lá Vamos lá Viral, pode ser a peça gostosa que está mais doido ainda? Vamos lá, Viral Vamos lá, minha comunidade querida, meu comandante Verdade Vamos explodir a parça Fazerla no samba de emoção Vamos junto Com muita fé Primeiramente quero agradecer a Deus Por estar realizando o sonho de criança, de infância De fazer parte dessa escola grandiosa E dessa bateria maravilhosa É o cabaco de ouro É o cabaco de ouro Faz a fé Fazerla no samba de emoção Fazerla no samba de emoção Fazerla no samba de emoção Olha só Fazerla no samba de emoção O que é isso? 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 E de beleza de virão, a resistência faz chocada, mal de lixo, a resistência faz chocada. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Vamos com o coração, todos os planos de ação, vou demorar. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Vamos com o coração, todos os planos de ação, vou demorar. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Hoje é um dia, vem se amar, e um novo sonho realizar. Vamos com o coração, todos os planos de ação, vou demorar. Hoje é um dia, voy se amar, e um novo sonho realizar. Amém. 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 Amém.